fala galera neste vídeo de hoje eu vou explicar como fazer um anúncio de display lcd da parcel no mercado livre vamos lá como sempre pega o meu gabarito onde contém o número de caracteres que é permitida no mercado livre e vou montar meu título então estou falando de um lcd tal aí como é um lcd muitos clientes eles buscam pela palavra display então vou colocar aqui na frente display lcd aí vou colocar um para celular samsung gt tal 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 veja que este modelo de display é compatível com dois modelos então vou copiar que o outro modelo vou fazer dois títulos aqui display lcd para celular samsung até aqui copio e tem os dois títulos próximo passo descrição jogo aqui e vou formatar compatível com e mais um modelo tiro daqui e coloco outro modelo que é compatível com o celular samsung dois pontos e deixo aqui a procedência é genérica cor não necessita descrição descrição aqui em cima garantia já vai estar no anúncio e o código que é imprescindível para efetuar o pedido na parcel então vamos lá descrição tudo certinho próximo passo foto o parcel ele joga logo deles aqui então vou buscar uma foto que não tenha logo no próprio google vem imagens e vejo se tem alguma foto que não tenha este logotipo pelo jeito aqui não tem vou abrir um anúncio pelo código é o mesmo identificar aqui se já tem veja não tem então neste caso eu poderia estar limpando essa foto em algum programa mas como é apenas o intuito aqui da vídeo aula é mostrar como fazer o anúncio eu vou apenas me limitar a fazer o anúncio do produto essa foto está muito pequena achei uma que melhor muito pequena também eu vou ficar com essa mesmo então vou copiar essa foto então próximo passo eu já tenho a foto títulos descrição agora vou até o mercado livre cumprir o primeiro título aqui para determinar a categoria aqui vamos aguardar ele não conseguiu me determinar tudo então já sei que é display lcd então vou continuar vou salvar salvar a foto meu primeiro título descrição vou salvar meu layout aqui colocar uma das fotos aqui só lembrando como é só um anúncio modelo essa foto não pode ser colocada porque está com a identificação do site né então não é legal o mercado livre pode estar punindo como é só um anúncio que estou fazendo como modelo eu vou deixar em seguida já vou deletar esse anúncio coloco a descrição do avançar preciso do valor 49 como todos sabem joga no seu marcap para saber o valor avançar como é um anúncio modelo vou escolher a categoria clássica do confirmar um título foi feito agora vamos ao segundo título como ele é compatível com vários modelos ou seja dois modelos então vou fazer dois anúncios só vou mudar o título e do avançar aqui não vou mudar nada aqui não vou mudar nada e confirmo veja tenho meu anúncio pronto lembrando que a recomendação não é colocar fotos com logo sempre fazer um anúncio fazer um anúncio as fotos fique bonita os anúncios que eu for passar para você já vão estar com a foto toda bonitinha editada e é isso aí pessoal qualquer dúvida estarei à disposição para estar esclarecendo e se você gostou dessa vídeo aula de um like aqui embaixo obrigado e aí